Moçada, na última aula nós começamos a falar sobre o módulo da corrente elétrica, ou melhor, a intensidade, como que a gente vai calcular isso. E aí eu coloquei para vocês o seguinte, falei aqui sobre a intensidade e falei que a corrente elétrica eu não posso esquecer, ΔQ sobre ΔT, ΔQ sobre ΔT, e a ΔQ vai desativar a carga, e essa carga vai ser como? Tem alguém falando aí comigo? Dúvida? Sim. Eu vou desativar o som de todos vocês, porque eu acho que estou vendo que é só alguém que deixou sem querer. Mas vocês podem ativar aí e pode, tá? Beleza? Pode vocês mesmos ativar e falar comigo aí. Então, é ΔQ sobre ΔT. E eu te falei o seguinte, se a corrente for fixa, ou seja, se for um valor constante, você vai usar essa forma. E aí eu tinha colocado aqui embaixo, se a corrente for variável, aí normalmente vai ser dado um gráfico assim, vai ser dado um gráfico para vocês da corrente pelo tempo. Porque ela mudou, não mudou? Então, vamos supor que ela estava aqui em 2 amperes e foi aqui para 4 amperes em um certo tempo. Vamos supor aí, 30 segundos. E aí, como é que eu faço, professor? Se eu jogar na forma qual que eu jogo, 2 ou 4? Faz uma média? Não. Aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai calcular a área. Porque a área desse gráfico é numericamente igual à carga. Então, a área é numericamente, por isso tem esse N aqui, igual ao ΔQ. Por quê, professor? Porque se eu pegar a área, a área não é base vezes altura? É. Em agrosso modo, o conceito é esse. E o ΔQ é o quê? Se eu passar, quem estava dividindo, passa multiplicando, vai ser I vezes ΔT. A base aqui é o tempo. A altura é a corrente. Ah, professor, por isso, né? Porque vai ser igual, né? O tempo vezes a corrente é a carga. É. Hum. Tá, mas aí depois que eu achei essa carga, aí você vai fazer um negócio que chama-se corrente média. A corrente média vai ser ΔQ sobre ΔT. Esse N quer dizer o quê? De corrente média. I.M. Quer dizer corrente média. Sabe o que quer dizer corrente? É a mesma coisa que fluxo. Fluxo quer dizer a quantidade de carga, né? Que passa em um intervalo de tempo. E aí, olha só. Esse conteúdo é muito tranquilo, porque eu posso colocar para vocês quais as formas que eu posso cobrar as questões. São quatro modelos, tá? Então, olha só. Temos quatro tipos de questões. Quais são esses tipos, professor? O primeiro é o que eu chamo de ida. A ida é o seguinte. É quando eu te dou o número de portadores. E aí? Por exemplo, te dou assim, ó. 400 milhões de elétrons. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai achar primeiro a carga. Depois você acha a corrente. Depois você acha a corrente. É, professor? É, e como que eu vou fazer isso? Você vai achar a carga fazendo, olha o que, né? E depois, para achar a corrente. Você vai achar assim, ó. A corrente elétrica, eu não posso esquecer. Delta Q sobre delta T. Vamos fazer um exemplo? Vai, vamos. Então, ó. Exemplo 1, ó. Exemplo 1. Ó. Qual a corrente elétrica em 600 milhões de elétrons que atravessam um condutor em, vamos fazer aqui, 10 segundos. Então, olha só. O que é que eu estou te pedindo? Estou te pedindo a corrente, né? Então, já separa, ó. Ele quer saber o I. O que é que ele me deu? 600 milhões. Isso é a carga? Não. Isso é o número de portadores. 600 milhões é a mesma coisa que 600 vezes 10 da sexta? Ou 6 vezes 10 elevado à oitava, né? Esse é o N. O E. O E nunca muda, né, gente? E é igual a 1,6 vezes 10 elevado à menos 19. Ah, professor. E o tempo, ele falou pra mim que é 10 segundos, né? É. O delta T, 10 segundos. Então, por que chama Ida? Porque a partir do N, usando o que, né? Nós vamos achar a carga. Então, olha só. Presta atenção. Q é igual a N vezes Z. Vamos achar a carga dessas elétrons aí. Vai ser quanto? Essa carga, professor? Vai ser 6 vezes 10 à oitava, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Como são elétrons, vai ter um sinal aqui negativo. 6 vezes 1,6 costuma dar menos 9,6. Conserva a base só nos expoentes. 10 a menos 11 coulombs. Essa é a carga. Depois que você achou a carga, é só jogar na fórmula da corrente. A corrente elétrica, eu não posso esquecer. Delta Q sobre delta T. Olha que facinho. Ou seja, vai ser... Só que aqui, lembra que eu coloquei na primeira aula um módulo. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 9,6 vezes 10 a menos 11, dividido por 10. Ou seja, se conserva a base e subtrair os expoentes. Isso aqui é a mesma coisa que 9,6 vezes 10 a menos 12 amperes. Ou, se eu usar os prefixos lá, isso vai ser quanto? 9,6 pico amperes. Até aqui, alguma dúvida? Alguém falou que a imagem estava ruim, mas falou que já melhorou. Então, olha só. Há alguma dúvida até aqui? O que eu estou te mostrando? Eu terminei o raciocínio da aula passada. Falando que se a corrente for variável, nós vamos fazer um gráfico. Ele vai ter que te dar um gráfico, tá? E você vai fazer a área e se impedir, normalmente perde a carga, mas se impedir a corrente média, você vai pegar essa carga que você achou por meio da área, dividir pelo tempo, você vai achar a corrente média. E também vai ser em amperes. E aí eu estou te mostrando as quatro situações possíveis que vai ter para vocês. Quais são os quatro tipos de exercícios que pode ter? O primeiro é que eu chamo de ida. Que é assim, eu te dou o número de portadores e você vai achar a corrente. Como? Fazendo o kiné e depois você vai fazer a corrente a delta Q sobre delta T. Te dei um exemplo, né? O exemplo é assim, ó. Se eu quero saber a corrente elétrica, quando 600 milhões quer o N, né? Então, você vai usar o kiné, usando o E e o N, você acha a carga. Tcham! E depois você usa delta Q sobre delta T, acha essa corrente. Professor, mas e a volta? Se tem ida, tem que ter volta. É, a volta vai ser justamente o contrário. É quando eu te dou a corrente, ó. É quando eu te dou a corrente I. E aí, você vai achar a carga para, então, achar o número de portadores. E como que eu vou fazer isso, professor? Usando as mesmas formas, olha só. Para achar a carga, o que você vai fazer? Para a corrente elétrica, eu não posso esquecer. Delta Q sobre delta T, só isso. E para achar o número de portadores, kiné. Ah, professor, você vai fazer um exemplo aí? Vou fazer agora, ó. Exemplo 2. O exemplo 2. Agora eu vou te falar o seguinte, ó. Qual a quantidade de portadores de carga existentes em uma corrente de 1 ampere durante 1 segundo. Vamos ver se 1 ampere é muita coisa? Porque pensa só comigo. 1,9,6 pico ampere. Nossa, professor, essa corrente é pequenininha demais. Pelo amor de Deus, né? O que é 1 ampere? 1 ampere é grandão? Você falou que é, que mata e tudo mais. Uma corrente de 20 miliamperes na aula passada. Você falou que é capaz de fibrilar o coração, não sei o quê. Então, quanto que vale 1 ampere? Só para a gente entender. Agora, é o contrário, né? Olha só. Eu quero saber a quantidade de portadores, não sei. Eu quero saber o N. O que ele me deu? Ele me deu a corrente I, que é 1 ampere. Me deu o tempo, delta T, que é 1 segundo. E eu quero saber agora, professor, qual que é o número de portadores, né? Aí eu tenho sempre que lembrar que uma coisa eu sempre sei, né? Eu sempre sei o E. Porque o E vale quanto, gente? E é igual a 1,6 vezes 10 a menos... Então, eu vou começar. Se antes, eu começava pelo Kineb, porque eu tinha o número de portadores e o E achando a carga, agora eu vou colocar. Eu tenho a corrente e eu tenho o tempo. Eu vou achar a carga. Então, vai ficar assim, ó. I é delta Q sobre delta T. Importante, vai dar quanto, gente? A corrente é 1. O delta Q é o que eu quero achar, professor, delta Q. E o tempo? O tempo também é 1. Quem está dividindo passa multiplicando. Ou seja, a carga delta Q é igual a 1 Coulomb. E agora? Agora você vai usar o quê? A segunda parte, né? Usar o Kineb. Então, Q é igual a N vezes E. Então, isso que vai ficar assim, ó. No lugar da carga. Eu vou substituir por quanto? Eu vou substituir pelo valor dela, que é 1, professor. O N é o que eu quero saber, pessoal. N. E o E? O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai dar quanto, teacher? Vai dar 6,25 vezes 10 a 18. Nossa, professor, mas você está esperto, hein? Como você fez essa conta de cabeça? Não. Não, não estou trouxa, né? Eu decorei. E essa é a mesma conta que eu te fiz quando eu falei sobre a quantização da carga. Se você olhar seu caderno lá no início do ano, é a mesma conta. Vai dar 0,625 vezes 10 a 19. E aí a gente muda uma casinha para ficar 18. Então, esse é o segundo modelo de exercício, que é a volta. Então, olha só. Para a semana que vem, eu vou passar uma listinha para vocês brincarem. Essa listinha tem a parte teórica e tem também a parte de contas. Vai ser essa daqui, olha só. Vou pegá-la aqui enquanto você copia. Mas se tiver dúvida, vai falando aí. Professor, não entendi isso. Pode falar. Eu estou à disposição de vocês. Está abrindo aqui a lista. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Olha a listinha linda que vai chegar para vocês aí hoje, que eu vou mandar lá para o Célio. Tem aqui a parte de corrente, o que é, os efeitos, né? Falando, se ela é variável, contínua, alternada. Aí, tem sobre corrente contínua e alternada, essa primeira questão. Olha essa questão aqui, ó. É a... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A 5. Pensa comigo. A 5 ele me deu o 8 amperes e quer saber qual que é a carga. Ou seja, é uma volta, né? E o número de portadores é volta. Por quê? Porque eu te dei a corrente e você vai ter que achar quem? O N, né? E a carga. Ah, professor, dá um exemplo de ida, então, aí para a gente. Ida vai ser esse exercício... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou achar um aqui. Esse, ó, o 12. Ó, te dei o número de portadores e te dei o tempo. Então, a corrente vai ser quanto? Você vai achar quem? Vai achar a corrente usando ΔQ sobre ΔT. Então, é muito tranquilo, é muito simples. Tá? Eu vou até colocar o esqueminha aqui para vocês de questões. Aqui nessa aqui não tá. Mas eu vou alterar e colocar para vocês. Tá bom? Então, vai chegar essa listinha para vocês hoje. Professor, você falou que são quatro tipos, né? Então, o primeiro é esse aqui, né? Ó, o primeiro é o tal do ida, o segundo é o tal de volta, e agora? Tá faltando o terceiro e o quarto. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês já conseguiram me acompanhar ou você quer dois minutinhos? Tá copiado? Nossa, é silêncio, meu Deus. E aí, gente? Pode continuar? Então, beleza. Então, vou apagar aqui, ó. E agora, o terceiro tipo de questão é esse de gráficos. Então, ó, terceiro, é quando eu tenho gráficos, que é quando eu tenho a corrente variável. Então, ó, com a corrente variável, como é que a gente faz? A gente sabe que o ΔQ é o tal aqui, né? Que eu apaguei. O ΔQ é numericamente igual à área. E aí? Se ele pedir o ΔQ, vai morrer aqui. Como, por exemplo, essa questão, ó. Vou compartilhar aqui a tela de novo, ó. Olha essa questão aqui, ó. A questão de número, aí, ó. A7. O gráfico indica o comportamento da corrente elétrica. Tá vendo que a corrente variou ao longo do tempo? De 20 foi para 60, né? O instante 5, o instante 15. E ele fala, ó, a carga elétrica em coulombs que atravessa, né? A sessão desse condutor em 15 segundos. Ou seja, é só fazer essa área aqui, galera, ó. Peraí. É só você pegar essa áreazinha aqui, ó. Ou seja, isso é um triângulo, né? Base vezes a altura sobre 2. 15 vezes 60, 900. Sobre 2, 450. Olha que tranquilo. Ah, professor, e se ele pedisse a corrente média, né? Aí, se pedisse a corrente média, aí você ia fazer a fórmula da corrente média, né? Corrente média é delta Q sobre delta Q. O quarto tipo de questão que tem caído aí, ó. Que você tem que saber. É quando eu tenho a... Com relação a unidades. Como assim, professor? Esse é o cano modinha. É? É. Se eu fizer assim, ó. Que I é delta Q sobre delta T. Parece que não peça, né? Deixa eu arrumar aqui. Delta Q. Quem está dividindo, passa multiplicando, não é? É. Então, olha só. Delta Q é I vezes delta T. Então, olha só. No Sistema Internacional de Unidades, ó. No SI, eu tenho que... Isso aqui vai ser Coulombs, que é igual a amperes vezes segundos, certo? Coulombs é amperes vezes segundos. Só que, pensa comigo. O seu carregador, você deixa ele carregando aí na tomada, o celular, é dois segundos? Não, professor. É três horas, três dias, o meu ouvido na tomada, isso é o legal. Então, se eu fosse transformar isso aqui para horas, uma hora, três mil e seiscentos segundos. Duas horas, sete mil e duzentos. Três horas, nem sei. Então, usualmente, a gente usa, ó. Usualmente, nós vamos usar um tal de amper-hora. Então, olha só. Como é que vai ser esse amper-hora? Vai ser... A corrente vai continuar sendo em amperes, só que o tempo a gente vai transformar em horas. Então, se uma hora tem três mil e seiscentos segundos, você sabe que um amper-hora equivale a três mil e seiscentos coulombs. Por que, professor? Não entendi, não, estranho, não. Pensa comigo, ó. Coulomb não é amperes vezes segundos? É. Se eu multiplicar, uma hora não tem três mil e seiscentos segundos? Ué, tem. Então, isso aqui ficaria mais ou menos assim, ó. Coulomb é igual a amperes vezes três mil e seiscentos segundos. Só que três mil e seiscentos segundos é a mesma coisa que o quê? Que uma hora, então, no lugar dos segundos aqui, ó, vai ter hora. Então, coulombs, né, vai ser três mil e seiscentos. Ah, vezes amperes vezes segundos, né? Então, esse três mil e seiscentos segundos é um amper-hora, tá? Então, só aprende isso, ó. Um amper-hora equivale a três mil e seiscentos coulombs. Só saber isso, professor? É. Tá, mas e agora? Como é que eu posso cobrar esse exercício? Ó, a cobrança desse exercício é a coisa mais simples do mundo. Vai ser, por exemplo, essa questão aqui, ó. E é o que tem caído no Enem ultimamente, ó. Dá uma olhadinha aqui pra mim. Nessa questão de número... Dois. A dois aqui, ó. Uma pessoa comprou um celular e ao ler o manual, verificou que a capacidade da carga da bateria é 4 mil miliampere-hora. Então, tá. Considerando que a tensão de intensidade de corrente de saída são 5 volts, né? E a corrente 2 amperes, qual será o tempo de recarga? Só que esse tipo de questão tá modinha demais da conta. Pensa comigo uma coisa aqui, ó. A carga, eu não tenho delta, eu vou colocar só Q mesmo. Ele falou que é 4 mil miliampere-hora. Mili quer dizer 10 a menos 3, não é? Ou seja, dividir por mil? É. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 amperes-hora. Certo, professor? É. Sabendo a carga, que é 4. Sabendo a corrente, que é 2 amperes. E aí, professor, como é que eu acho esse tempo? Ué, você sabe que I não é delta Q sobre delta T? Então, quem tava dividindo passa multiplicando. Q é igual a I vezes T, que é o que o pessoal chama de kit. Ah, professor, já vi essa fórmula lá em química. Pois é. Então, mas é a mesma coisa. Delta Q é I vezes delta T. Só que como eu não tenho delta aqui, né? Pra não colocar um D aqui, um trem maluco, tá deixando desse jeito. Então, a carga é quanto? 4. A corrente é 2. E o tempo? É o que eu vou achar. Professor, mas não tem que passar pra segundos? Não, por quê? Porque eu tô tratando em amperes-hora. Aí eu vou achar meu tempo em horas. O tempo vai ser quanto? 4 dividido por 2. 2 horas. Letra B de Birosca. Difícil? Não é, né? Tranquilo demais. Facinho. Bem de boa. Então, olha só. Vou limpar todos os desenhos aqui. Vou te mostrar agora, olha só. Uma questão do Enem. Desse mesmo jeitinho. Aí eu te pergunto, se pode errar um negócio desse? Não é nunca. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó. Enem 2018. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desse equipamento torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela bateria é 1.500 mAh. O que significa mAh, gente? É a carga. Ou seja, está me falando que a carga é igual a 1.500 mAh. Professor, mas o mAh quer dizer 10 a menos 3. Ou seja, eu vou dividir por 1.000, né? É, ou seja, 1.500 mAh. Essa é a carga. E aí ele fala o seguinte. A quantidade de carga fornecida pela sua bateria é em Coulomb. Ué, professor, aí é fácil demais. É só você fazer aquele trem que se ensinou pra nós, ó. Que 1 Ampere-hora equivale a 3.600 Coulombs. Então, a gente faz o 3.600 aí, professor, pra nós. Vou fazer assim porque minha letra tá muito feia, né? Então, ó, 3.600 Coulombs. Então, 1,5 Ampere-hora vai equivaler a quanto? X. Ah, não, mas é fácil demais. Mas é só multiplicar, então, por 1,5, né? É. Se você multiplicar 1,5 vezes 3.600, vai achar o quê? 1.400, ou 5.400 letra C de corno. Calma, quem for não precisa se manifestar, não. Beleza? De boa, não é? Tranquilo. Vou interromper aqui e agora eu vou atender dúvidas. Gente, então, é isso. Agora, é como eu falei pra vocês, as questões começam a ficar mais simples, pela graça de nosso Deus, amém, né? Fica bem mais de boa. E agora, a partir de agora, nós vamos começar a usar não mais o livro 9. Nós vamos começar a usar o livro 10, tá? Então, ó, eu vou pegar o meu aqui, ó, que tá no meu armário, você vai pegar o seu aí. 8, 6, 1 aqui, peraí. 10. Não, é isso, garoto. Maravilha, quando você quer pegar um negócio e aí cai outro sete cento. Pronto. Então, ó, pegou seu livrinho 10 aqui, que é esse. Você vai ver aí, ó. Já no primeiro capítulo, né, na página 1, 2 e 3, aí você vai ver, ó, o que é corrente elétrica, né, tudo aquilo que a gente passou, ó. Vai ver uma tal de lei dos nós, você não falou disso ainda, calma, eu vou falar, tudo a seu tempo. E vai ter aí as questõezinhas da página 6 e 7, que nós vamos fazer aqui juntos até a nossa aula acabar hoje, tá bom? Então, páginas 6 e 7 do volume 10. Professor, e aí se você fizer tudo, você vai passar só a lista de tarefa de casa? É. Então, vou apagar aqui. Alguém quer tirar a print aí, então eu já posso apagar? Vou apagar. Na corrente elétrica, eu não posso esquecer. Eu só quero, só quero, só quero, só quero. Perdi. Vamos lá? Então, fala o seguinte. Na questão 6, na página 6, ó, vamos de novo, vamos colocar aqui os dois juntos. Volume 10, capítulo 1. Capítulo 1, né, páginas 6 e 7. Então, o material que conduz melhora a eletricidade, letra A é o ar, devido a facilidade para apagar relâmpago. Se o ar fosse um bom condutor, agora, na minha tomada aqui, estava saindo a eletricidade, né, e me pegando aqui. Então, ar é bom condutor? Não. Ah, professor, mas como é que ele conduz o trovão? Na verdade, é porque não existe um isolante perfeito, né, o relâmpago. Não existe um isolante perfeito. O que que acontece? A diferença de potencial é tão grande que quebra essa capacidade do ar de ser isolante. Então, vai aí onde que eu brinco pra você? Não, às vezes, fala assim, ó, pode vir, Thor, pode chinelar havaiana, pode vir. Não, não existe, né, isolante perfeito. Letra B. Metal, pois apresenta maior número de cargas livres? Sim, então, letra B é a correta, beleza? É isso daí. Tá, professor. C, plástico, não é bom condutor, nem madeira. E, nem água, né, também não é bom condutor. Dúvida nessa question? Então, vamos pra dois. Muito facinho, né? Fala o seguinte, a insegurança das pessoas quanto a assalto em suas residências faz com que evitam em acessórios de proteção mais eficientes. A cerca elétrica é uma adicional de proteção residencial muito utilizada hoje em dia, pois tem como um dos seus objetivos? Acugentar o invasor, dando-lhe um choque de aproximadamente 60 mil volts, ou 10 mil volts, de uma forma pulsante com 60 pulsos por segundo. Dessa forma, o ladrão com perfeita condição de saúde recebe o choque e vai embora, pois não vai chegar a ser um choque mortal. Considere o exposto aí, né, seus conhecimentos de eletricidade e assinando a alternativa correta. Letra A. A corrente recebida pelo ladrão na descarga é alta, porém, como é pulsante, não causará perigo de morte. Essa é a... Letra A é boa, hein? Então, letra B. Para não causar morte, a corrente recebida pelo ladrão por meio de choque é muito baixa, provocando apenas queimaduras. Opa, essa é melhor, né? Porque se for muito alta, o que vai acontecer? Vai provocar fibrilação ventricular, né? Aquelas bagagens tudo paradas, a carga respiratória. Então, letra B é a resposta. Letra C. Se o ladrão tiver calção de sapatos com celular de boate, não receberá o choque, pois a borracha é um isolante elétrico. É, mas aí se ele encostar na mão, por exemplo, a mão não vai isolar, né? Então, não tem jeito. D. Mesmo que fosse possível o ladrão tocar em apenas um único condutor da cerca, sem que o corpo tocasse em qualquer outro lugar, não deixaria de ganhar o choque, pois a tensão é muito alta. Não. Se ele encostar só em um fio, aí ele não recebe choque, né? É igual você. Se você encostar só, estiver isolado, né, as pernas, só em um ponto da tomada, você não recebe choque. Tem muita gente que pergunta, professor, aquela chavinha teste, como é que ela funciona? Lá dentro tem um circuito elétrico, né? Só que aí tem um resistor muito alto lá, que vai fazer essa corrente, aí quando você encosta assim, a corrente passa em você muito baixinha, por isso que não dá choque. Gente, então essa vai ficar a resposta, a letra B, tá bom? Gente, eu acho que a letra A também estaria correta, tá? Só que a letra B é a que tem a melhor descrição aí pra gente. Porque fala pra não ser, é, a letra A, né, é, ela é pulsante, né, mas além de ser pulsante, ela tem que ter uma baixa intensidade. Que a letra B tá mais completa, tá? Então, letra B de Brasília. Vamos fazer agora uma questão de contas, que é a questão 3. E ela diz assim, ó, no livro de eletricidade, você encontra lá três seguintes informações. 1. Isolantes são corpos que não permitem a passagem de corrente elétrica. 2. Então, essa afirmativa aí é a 1. A 2. O ar é isolante. Tá bom? 3. Em média, um raio se constitui de uma descarga elétrica correspondente a uma corrente de 10 mil amperes que atravessa o ar e desloca da nuvem à terra cerca de 20 coulombs de carga elétrica. Então, olha só, ele tá falando aí, ó, que a corrente no raio é de 10 mil amperes. 10 mil amperes. Fala ainda que a carga, né, vai ser cerca de 20 coulombs. E aí, olha só, pode-se concluir que essas informações são... Aí ele pergunta se são coerentes, né, se são conflitantes e quer saber o intervalo médio da descarga. Antes da gente responder a 1 e a 2, vamos achar o intervalo médio? Olha, I é ΔQ sobre ΔT. Isso aqui vai ficar 10 mil, a carga é 20 sobre ΔT. Quem tá dividindo passa multiplicando, então vai ficar 10 mil ΔT igual a 20. Quem tá multiplicando passa dividindo, então ΔT vai ser 20 sobre 10 mil. Então, olha só, se eu fizer assim, ó, ai, ai, vai ficar 2 sobre mil, que é 0,002 segundos. Esse é o tempo da descarga, muito rápido, né, ou 2 milissegundos. E aí, agora nós temos que pensar o seguinte. A1 que fala que o isolante é um corpo que não permite a passagem de corrente. É, assim, o isolante não é que ele não permite, é que ele tem poucos portadores de carga, né, como a gente definiu pra vocês lá no início do ano. Então, quando eu defini lá, né, quanto a aplicação dos materiais, quanto o tamanho, quanto a quantidade de carga, quanto a passagem de corrente elétrica. Então, eu vou falar assim, que o isolante não permite a passagem de corrente, isso aí não é bem assim, né, porque ele tem poucos portadores de carga e, por isso, vai passar uma corrente muito baixa ou não vai passar, conforme a diferença é o potencial aplicado. Mas eu vou falar assim, ah, que não, igual eu falei pra vocês, não existe isolante perfeito, né, então eu não posso falar que não vai passar nunca uma corrente elétrica lá. Então, na minha visão, aí teria que ser letra C, são conflitantes, né, então, se fala que o raio é isolante e que passa, se o ar é isolante e o raio passa, no ar também é conflitante. Então, vai ser letra C. Então, os conflitos são, nem todo, você não pode falar que o isolante não permite a passagem de corrente elétrica no 1, e entre 2 e 3, se tá falando que o ar é isolante e na 3, tá falando que o trovão, o relâmpago tá passando aí no ar, ou seja, é conflitante. Letra C. Dúvida? Então, olha só, para o lar. Vai ficar aí, que nossa aula já tá acabando. Para o lar. Vocês façam, por gentileza, a página 7. Professor, você vai passar ali, também? Vou. Ah, isso é uma coisa demais, não, mas você vai fazer um pouquinho, tá? E aí a gente vai sanando essas dúvidas aí. Semana que vem, eu vou fazer a correção disso daí, tá bom? Então, é isso que nós tínhamos pra hoje. Uma ótima semana pra todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Quaisquer dúvidas, estou à disposição aí de vocês. Até breve, até mais. Dá tchau pra mim. Tchau. Tchau. Samuel, tchau, Amanda, tchau, Rebeca, tchau, Marjorie, tchau, Davizinho, Henrique. Beijo grande pra vocês. Tchau. Tchau, tchau.